Fala pessoal, fim de papo aqui na Neoquímica Arena. O Atlético perdeu para o Corinthians no tempo normal por 2 a 0 e depois nos pênaltis está desclassificado da Copa do Brasil. O Atlético veio para cá, para São Paulo, com uma vantagem de dois gols. Rapidamente perdeu essa vantagem. Virou o primeiro tempo perdendo por 1 a 0. Com direito a bola na trave do Everson no segundo tempo. O Atlético tomou um gol, tomou mais duas bolas na trave. Teve chance até de fazer gol, o Paulinho teve oportunidade. Mas o Atlético não jogou bem hoje. Foi muito mal, não demonstrou nenhum tipo de intensidade. E começou os erros, talvez a gente pode dizer, já na escalação do time. O time muito mudado em vários setores. O Atlético mudou sua zaga com a entrada do Lemos, a lateral esquerda com a entrada do Patrick, o meio de campo com a entrada do Otávio e do Igor Gomes e o ataque com a entrada do Vargas e o Hulk ficando no banco. Pois bem, essas mudanças criaram um impacto no time do Atlético, que hoje não demonstrou aquela tradicional intensidade que a gente estava vendo nos últimos seis jogos que o Atlético não perdia. E aí o resultado foi fatal. O time do Corinthians, movido pela sua torcida, que empurrou do início ao fim, vendo os erros do Atlético também, vários erros. O primeiro gol foi um erro da defesa do Atlético, um erro de passe, depois um erro de cobertura, cabeceando sozinho, o segundo gol, uma persistência do Roger Guedes numa bola que parecia ter saído, e aí ninguém acreditou, um drible fácil, e depois ninguém chega para poder tentar matar a jogada. Enfim, o Atlético hoje foi lamentável. Lamentável. O Atlético não entrou em campo para jogar uma decisão. O time não estava com espírito de guerrilha, achei o time do Atlético muito à parte, com o time do Atlético muito morno. E para decisão você não pode ser morno, você tem que ser um time elétrico, você tem que ser um time com intensidade, você tem que mostrar mais do que o seu adversário, correr mais do que ele para conseguir alguma coisa. O Atlético hoje foi longe disso. Então, hoje, realmente, um dia para se esquecer, e nos pênaltis, o time já estava abalado durante o tempo normal, e aí nos pênaltis a questão psicológica pesou e muito. O Hulk errou o pênalti, o Edenilson errou o pênalti, e o Batalha, meu Deus, que pênalti foi esse? Chutou na arquibancada. Enfim, uma derrota amarga, né? O Atlético acho que não esperava de maneira nenhuma nem para o lado financeiro sair da Copa do Brasil e foi eliminado. Lamentável agora é pensar no clássico, é campeonato brasileiro. É isso aí, pessoal. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, lembrando que esse vídeo é um oferecimento de kto.com, onde a diversão acontece. Bora, internet, lojas do galo e meu galo, Auto Truque. Grande abraço a todos, pessoal. Valeu, tamo junto.